Ah, acabo de deixar o livro em casa. E ela está bem? Está bem. E o Raul, melhor ainda. Mas e você? Passei aqui pra ver como você está. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Como assim, Rafael? Antes eu passava os dias mergulhado na minha melancolia, pensando no passado. Eu não era feliz. Não era, mas eu... Não sei, eu senti uma estranha calma no interior. Essa atitude sempre me preocupou muito. Sim, de uns dias pra cá eu me sinto agitado. Às vezes o coração começa a bater mais rápido. Eduardo, você que é médico. Você sabe o que está acontecendo? Será que você não conheceu alguém, uma outra mulher? Ah, você sabe muito bem que não. Olivia quis me empurrar, modista. Uma da menina linda, moça. Você é uma linda moça, mas o meu coração não está aberto. Eu me sinto incapaz de me apaixonar novamente. O que pode ser? Quem sabe você não esteja saindo do casulo, pronto pra viver novamente? Eu sinto que há alguma outra coisa inexplicável. É como o anúncio da chuva. Eu vejo as nuvens se formarem, eu sinto o vento, mas eu não sei nem quando nem aonde essa chuva vai cair. É assim que eu sinto a minha vida. É assim que eu sinto a minha vida. Vá, 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 vá por ali, vá por aqui. Vá, 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 vá. Peraí, riba do telhado, senhor. Desce, senão eu atiro! Desce, senão eu atiro!